Oi galera do meu canal! Boa tarde, boa noite, boa madura! Gente, a Fran já começou a crescer, já comecei a fazer o meu coroquezinho aqui que eu gosto e tomando um corotezinho de limão! Hum, uma delícia! Lá no TikTok não pode mostrar... Eu tenho que falar que é suco de limão que eu tô tomando? Johnny, eu não estou mangonçada hoje, eu não tô pingussa hoje! Tá bom? Espere, quem puder, e eu vou falar assim... Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Se você gosta ou não gosta do meu canal, mesmo assim, se inscreva no canal, deixe seu like, entra aí, caia de paraquedas, ultra leve, avião, e vamos ser felizes porque chorar entope o nariz! Quem não tem colírio, usa óculos e escuro! Gente, acabei de chegar do trabalho, amém por isso! Amém por isso! Essa limonada aqui não pode colocar adoçante! Não pode! Então, gente, graças a Deus eu cheguei do trabalho agora, passei no supermercado, comprei algumas coisitas para os meus filhos! Tô aqui, que eu cheguei de uma live do meu TikTok, eu consegui, gente, bater a meta de mais de 500 seguidores! Acho que mais ou menos em 4 dias aí eu tô aqui firme e forte! Por quê? Eu tinha umas contas anteriores, eu fui e fechei e só fiquei com arroba rosifranco04, tá bom? 04 é alguma coisa! Só quem quiser, entra lá no perfil do TikTok, pesquisa arroba rosifranco04 que vamos ver lá! Deixa eu mostrar meu look de hoje, né? Que eu fiz um vídeo, gente, pra colocar no meu canal hoje, eu vou até mostrar pra vocês, vou até, é, é, colocar ele aqui, né, junto com esse vídeo agora! E vocês vão ver que eu tô indo trabalhar no condomínio, né, Dona Ruby, ali é condomínio, Dona Ruby! É, ó meu look! Tá cartãozinho, jardineiro, né? Fui trabalhar, assim, com essa bolsinha aqui hoje, ultimamente eu tô indo com ela, acho que já tem uns 3 vídeos que eu apareço com ela, aí eu gosto muito dela, dessa bolsinha aqui! É, aí eu fui trabalhar no condomínio, gente, eu fiz um vídeo indo pro condomínio, mas eu tava com fone de ouvido, então, é, lá, é, tipo, eu tô falando que meus cabelos tão boando, porque lá venta muito, e aí eu tava falando que, Dona Ruby, aqui que é um condomínio, aqui realmente é um condomínio, Dona Ruby! Aqui sim, aí, mostra a paisagem de lá, vocês vão ver, o som não vai sair, porque eu tava com fone interferido, tá bom? Mas eu tenho muito que agradecer a vocês aí pelo carinho, pela atenção, uma boa noite, eu passei pra falar que tá tudo bem, passei no supermercado, né, comprei algumas coisas, tô tomando aqui o meu suquinho de laranja, E tô muito feliz, gente, me superando cada dia mais, me amando a cada dia mais, tá bom? Eu falei que eu vou fazer um vídeo falando, é, que eu engordei 4 quilos, gente, eu engordei 4 quilos, tomando essa vitamina aqui, sabe que eu vou engordar muita, gente? Acho que não, eu tomei essa vitamina aqui, ó, Cabavital, quem puder, gente, pode comprar, eu acho que em algumas cidades, ela é mais barata, aqui eu comprei com 16 comprimidos,